A gente vai falar hoje de imunodeficiência felina, seria a última enfermidade que a gente vai falar com respeito dos gatos, tá? Assim como a gente falou da felve, da paleocopenia, da peritonite infecciosa felina, né? As questões aí com relação à grande densidade de animais, aí passa a ser um grande fator de risco, tá? Então, a gente fala de imunodeficiência felina, aqui as questões também em relação à prevenção, fatores de risco, grupo de risco de animais, elas permanecem praticamente o mesmo que a gente falou de outras enfermidades, tá? A gente vai observar que, obviamente, a questão da imunodeficiência felina, além de ser uma outra doença, outra enfermidade que é que determina, né? Um prejuízo, um dano muito grande ao sistema imune do animal, né? Lógico que isso traz um quadro permanente no animal, né? Então, a imunodeficiência, ela tá associada mais, principalmente, né? Uma depressão, uma diminuição de linfócitos circulantes, um grande problema relacionado à imunodeficiência e, logicamente, assim como a felve, determina muitas vezes infecções secundárias que agravam ainda mais o quadro, tá? Então, já há uma correlação, não na patogenia, mas, logicamente, aos riscos de infecções secundárias, né? Mesmo que a gente vem falando da paleocopenia e também da leucemia felina, tá? A mesma situação da leucemia felina, então, são duas enfermidades que são consideradas o complexo de imunossupressão, o complexo de imunodeficiência felina, tá? Tanto é que grande parte dos artigos de estudos, de experimentos, associam essas duas enfermidades, tá? Tanto é que, por quê? Que uma predispõe à outra, né? Já que causa imunossupressão, pode ser infectado pelo vírus da leucemia, como também pode ser infectado pelo vírus da imunodeficiência felina, tá? Animais são infectados pelo felve. Então, a gente vai observar que, tanto os relatos como o próprio histórico aí dos achados da disciplina, elas são os mesmos, né? Comparado a felve. Então, até o ano de primeiro isolamento do vírus ou relação com a forma clínica, apresentação da doença, foi na mesma época, tá? Em 1986, o primeiro isolamento. A espécie de animais mais acometido é a mesma, logicamente, os felídeos domésticos, mas também selvagens, já foram associados, tá? O que tem uma relação um pouquinho diferente com a questão da adaptação do vírus é a soroprevalência, que é o maior comparado à felve, né? Então, há relatos também. Aqui entra a mesma dificuldade que eu falei pra vocês, que a maior parte dos inquéritos epidemiológicos falam de soro epidemiológico, né? Só que aqui, obviamente, não tem aquela característica que a gente falou da felve, do animal regressor, de ser soropositivo, mas eliminar completamente o vírus ou o provírus. Aqui não. Você, uma vez infectado, esse animal permanece infectado pro resto da vida, tá? Não existe uma regressão quando a gente fala de FIV, tá? A grande diferença é esse e a gente vai falar o porquê um pouquinho mais pra frente. Assim como a felve, né? A FIV carece muito de estudos, né? De prevalência, de soroprevalência também. Então, os relatos que se tem são bem parecidos comparado aos estudos de felve. Então, são geralmente relatos, assim, esporádicos, feitos em alguns locais, em realmente grandes centros. E no Brasil, aqui, né? Um grande estudo que teve uma relevância foi um estudo feito na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente associando aí centros de zoonoses e também casuística e algumas clínicas veterinárias que participaram do inquérito, onde demonstraram uma soroprevalência de 21%, tá? Isso em animais recolhidos de rua e também animais atendidos em clínica. Lógico que são duas populações totalmente diferentes, distintas, né? Então, isso também carece de ter uma correlação certa da prevalência real do vírus na população de gatos naquele município, na região metropolitana do Rio. Outros estudos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo chegaram próximos aí de 30% de soroprevalência. Esses estudos também só foram baseados em animais de casuística em clínicas e hospitais veterinários. Então, voltando a falar, quem são animais que tem maior, digamos assim, acesso, né? A assistência técnica, veterinária, tem maior questão de informação com relação aos proprietários, não são animais errantes. Então, a população muda também, né? Então, logicamente que a gente sabe que o grande problema da municência felina, ou que é o mantenedor desse vírus na população de animais, são os animais de rua, os animais errantes. Animais são recolhidos para abrigo de animais, são animais que são atendidos, muitas vezes, centros de zoonose e por aí em diante, tá? Digo, Ed. Esses 30%, que foi a soma dos vivos em consumir lá em São Paulo? Não, não. É que isso pode variar. A menor taxa pode variar de 12, desses estudos de 12 até 30%, tá? Em todos os estudos que se tem, que foi determinante, é que concentrava maior prevalência em animais maiores de um ano, tá? E não animais jovens, que a gente espera muitas vezes, tá? Isso não é uma população de riscos, também maior prevalência, tá? Que foram associados, tudo bem? Transmissão, contato direto ou indireto, principalmente também saliva, tá? A questão lá de mordida e luta em machos não castrados, então machos infectados tem maior prevalência nesse grupo de animais em decorrência do hábito, né? Que a gente já falou quando a gente falou na leucemia felina, né? Então, mordidos em briga, seja em relação ao hábito, ao temperamento dos animais, a questão de luta, a questão de cor, de cópula, dominância também, tudo isso já foi relacionado. Outra via de transmissão que foi associada à transmissão horizontal também, é por meio também do sêmen, tá? De um animal, né? Do macho infectado por uma fêmea. Não foi demonstrado o inverso, tá? A transmissão venérea da fêmea para o macho, tá? Isso ocorre em decorrência da viremia, que é muito alta no animal. Então, lógico, a mente atinge, chega também, tem sido o trato reprodutivo e o vírus é eliminado juntamente com o sêmen, tá? Então, o sêmen é, sim, uma via importante epidemiologicamente falando da transmissão, tá? Com relação a isso. Transmissão vertical, né? Já foi demonstrado através do leite também, tá certo? Então, logicamente, há transmissão transplacentária também, da mesma forma do félvio, o fívio atinge células do feto, os animais nascem infectados, mas o leite também pode ser outra via de eliminação, tá? Podendo acorretar aí também a questão de transmissão ou manutenção da transmissão também, tá certo? Mas principalmente saliva. Então, entra aqui os mesmos cuidados, os fatores de risco associados na transmissão indireta por meio de fomites, né? Então, por isso que falei abrigo de animais, utilizando o mesmo tipo de utensílio, a mesma questão, potinhos de água, potinhos de comida, estão associados à transmissão, tá bom? Bom, outra situação que a gente fala é, né? Então, a porta de entrada geralmente é via oral, pela ingestão, tá? Então, seja aí do alimento contaminado com a saliva, da água contaminada com saliva ou mesmo a inoculação da saliva em brigas, tá? Mas principalmente via oral pela contaminação, transmissão indireta. Tudo bem? Alguma dúvida com relação à epidemiologia, transmissão? Não? Bom, na etiologia também é causado, assim como a felve, é causada por um retrovírus. Só que aqui a gente fala do gênero de retrovírus, né? Da família retroviride, que tem a grande repercussão, uma patogenia muito mais complexa, que é o gênero lentivírus, né? Os lentivírus aí dentro desse gênero que estão. Aí outros membros associados de importância na medicina veterinária, que é o vírus da anemia infecciosa, equina, né? O vírus da artrite cefalite caprina, o vaed visna, tá? Que são outros lentivírus aí relacionados a pequenos ruminantes, animais de produção, grandes animais, que tem uma importância muito grande na medicina veterinária, também em decorrência da persistência da infecção no animal ao longo de toda a vida dele, tá? E o FIV não é diferente, tá certo? O FIV, por relação, assim, filogenéticas, né? Que também, ele não tem tanta proximidade com um dos, o principal lentivírus, que é, digo isso em saúde pública, que é o próprio HIV, né? O vírus da hemodeficiência humana, da AIDS, é um lentivírus. E a patogênese desse vírus, do HIV, é muito semelhante à do FIV, tá? Tanto é que essa doença, ela é conhecida, né? Informalmente, da AIDS dos felinos. Justamente por essa propriedade, patogenicidade do vírus ser muito semelhante. Apesar de que o FIV, se for, fez o sequenciamento genético desse vírus e observou que a relação genética, ou similaridade genética com a HIV, não é muito próxima. Mesmo assim, a patogenicidade é semelhante, tá? Existem outros vírus aí, que tem uma, digamos assim, uma relação filogenética mais próxima com a HIV, tá? Por isso. Então, os lentivírus são vírus envelopados, tem a capcidilicoidal, 80, 120 nanômetros aí de diâmetro, tá? E tem as mesmas características que a gente falou do FIV, né? Que é um vírus RNA fita simples, mas por apresentar a transcriptase reversa, que faz parte da composição do vírus, não é uma proteína estrutural, é não estrutural, né? Então, ela já determina o quê? A transcrição do RNA para DNA. Então, se a gente lembrar isso da micro geral, né? Como a gente falou na aula passada da FIV, isso determina o quê? A projeção, formação de um DNA a partir do RNA viral, a inserção do material genético, de um provírus, que é chamado esse DNA, no cromossom da célula, né? No DNA cromossomal da célula. Então, isso, obviamente, faz que um dos processos que determina a persistência da infecção, tá bom? Tá certo? De forma até o quê? Mais intensa, comparada aos gama retrovírus que a gente falou, que compõe o felve, tá bom? Então, os lentivírus têm essa questão da transcriptase reversação, a integrase, que integra o DNA viral, proviral, o cromossomo da célula, a genoma da célula, de forma mais intensa, né? Então, isso acaba sendo de uma forma melhor, tá bom? Existem também variações genéticas, né? Com relação ao FIV, da mesma forma que existiu, como a gente falou da felve, tá? E aqui, obviamente, como você tem, se a gente for ver a biologia, né? Ou aí, com questão da atividade biológica do vírus, a gente consegue observar que os lentivírus, ele tem maior capacidade de inserção do material genético na célula, certo? Tem uma replicação altíssima. Não determinam lise celular na hora de liberar essas partículas virais, é por brotamento. Então, vocês concordam comigo que a manutenção da possibilidade de fazer novos vírus é muito maior do comparado aos outros vírus, certo? Então, a inserção do material genético é mais fácil, mais intensa. Com isso, a célula sempre vai ter, ela vai se duplicar e essas células já ficam infectadas pelo provírus, produzindo novos FIVI, tá certo? Por muito mais tempo. Então, isso leva a crer o quê? Quando você tem uma infecção, uma replicação viral durando muito mais tempo, e a gente está falando de vírus RNA. Lógico, quanto maior o tempo de replicação, mais tempo se dá para esse vírus produzir mais cópias, né? Maior a probabilidade de aparecer mutações, tá? Então, isso é uma justificativa para tudo que é lentivírus, da dificuldade de se elaborar uma vacina, por exemplo. É em decorrência da variabilidade, da altíssima variação genética que esses vírus apresentam dentro do próprio animal, tá? Então, no caso aqui do FIVI, existem já cinco tipos ou genótipos já descritos, tá? Dentro aí das espécies de engatos, tá? Sendo aí A, B, C, D e E. No entanto, a mesma coisa que a gente falou da FELB. Existe o tipo mais comum, tá? Na verdade, aqui existem três tipos comuns, são A, B e o C. O A e o B é o mais comum, é o distribuído mundialmente, é o que você tem prevalência, que é baseado aí nos testes diagnósticos, a soroprevalência, a maior parte dos estudos é baseado no tipo A, tá? O tipo B também é outro bastante comum que vem crescendo. A grande novidade com relação ao biotipo é do tipo C, que ainda é restrita na América do Norte, entre Canadá e Estados Unidos, somente. Não tem prevalência nem identificação desse genótipo C no Brasil, qualquer na Europa ou para outra parte do mundo. Ainda está restrito em gatos e também felídeos selvagens no Hemisfério Norte, na América do Norte, melhor dizendo. Tá? Mentes associadas a isso. O que não tem correlação aqui? Todos os genótipos são infecciosos, são contagiosos, têm capacidade de se replicar e transmissão. O que difere do FELB quando a gente falou dos tipos. Lembra? Do A, B, C e do T? Que o B e C eram frutos da replicação da progene, eram progene do grupo, do variação A. Lembram isso? Tá? Então não tinha possibilidade de ser transmitido, eles eram originários a partir da infecção do A. Aqui não. Você tem transmissão tanto do A, do B, do C e do D e do E. Tá? Eles têm, digamos assim, são independentes, digamos dessa forma. Tá bom? Então, relação filogenética é aquilo que eu falei pra vocês, né? Então tem similaridade genética com outros lentivírus, como o CAEV e o MAE de Visna, que são mais os lentivírus de pequenos ruminantes, e menor relação filogenética com o HIV. Tá? Apesar do que, volta a falar, a patogenia do vírus, a patogênese viral é muito semelhante ao HIV. Tá? Então o grau de imunossupressão que causa, a possibilidade de apresentações de infecções secundárias que agravam o quadro é semelhante ao que a gente observa ou escuta falar na AIDS, tá? Na imunodeficiência humana. Tá bem? Tanto é que os gatos, né, os felídeos selvagens, eles vêm se tornando, já vieram, principalmente no começo da década de 90, ou começo do ano 2000, quando intensificaram demais, obviamente, os estudos, né? Pra justamente tentar estabelecer uma droga antirretroviral, que algum de vocês, ou maioria, já ouviu falar do coquetel, por exemplo, a AIDS, pra tratamento, pra controle da infecção em humanos, né, do HIV, por exemplo, o AZT, né, que é um coquetel associado, que diminui a replicação do HIV, essas drogas foram testadas baseando-se no modelo de vírus animal, que foi o FIV, tá? Então, como a patogenia era muito semelhante ao HIV, logicamente, felinos e o próprio FIV, o vírus, foram utilizados de modelo pra estudo da patogenicidade do HIV. Tá? Então, a contribuição, obviamente, aí dos gatos, o próprio FIV, pra até estabelecer ou começar os estudos aí de vacinas contra o HIV, pra entender o grau de imunossupressão que o vírus determina também nos humanos, vem tudo decorrente do estudo do FIV, tá? Não só do FIV, mas também do FIV, tudo bem? Então, foi utilizado aí o gato no modelo animal, até, pra entender a patogênese do HIV, tá bom? Então, a gente, digamos dessa forma, não vamos subestimar o FIV, tá? Em correção à importância, sempre foi dada, principalmente a saúde pública também, tá? Dúvidas, pessoal, com relação à etiologia? Não? Então, quando a gente fala de patogenia, deixa eu passar aqui direto pra vocês, notem que é o que se espera de um vírus imunossupressor, né? Como ele tem tropismo por células leucocitárias, principalmente linfócitos TCD4. E se vocês lembrarem, anos luz atrás, na disciplina de imunologia, qual a importância do linfócito CD4? Pra estabelecimento da resposta imune. Linfócito auxiliar, o T-helper, ele não era o ponto principal de estabelecimento da resposta imune, né? A partir dele que é a intensificação de uma resposta imune celular, ou estimulação de linfócitos B, pra transformação em plasmose, produção de anticorpo, por aí em diante. Tudo passa pelo CD4. E é a principal célula cometida pelo FIV, que é a mesma patogenicidade que vocês estão observando, que é a questão do HIV também em humanos, tá? Então, o vírus, ele pega praticamente o modelo, né? Ou seja, o componente central do estabelecimento de uma resposta imune. Então, o grau de imunossupressão que cria aqui é algo praticamente irreversível, tá? A menos que o animal tenha acesso a terapia antiviral, antirretroviral e tudo mais, que no Brasil é praticamente impossível você ter. A gente vai falar isso em questão de tratamento depois, ou de suporte, né? Então, notem que o mecanismo, ele tem envolvido em aspectos imunológicos, né? Então, desde a captação por célula fagocítica e macrófago, onde o vírus também tem uma replicação, porém é baixa, inibida. Esse macrófago vai cair na circulação sanguínea, né? Então, pela porta de entrada, não tiver, você sempre vai ter macrófago e mucosa, né? Ou outro tipo de nome dado. Vai cair na corrente sanguínea e levar até o órgão linfófago secundário, onde você encontra ali uma grande concentração de linfófago, T, né? Fora os circulantes que podem ser apresentados àquele antígeno. Frente a isso, o que esse macrófago está fazendo? Está levando um vírus a um local onde ele vai encontrar a maior quantidade de célula permissiva a ele. Onde esse vírus vai ser, vai se ligar ao receptor do linfócito TCD4, penetrar, liberar o seu material genético, formar o provírus, inserir o DNA no cromossomo de linfócito TCD4. Qual que é o outro problema com relação ao linfócito TCD4? Qual que é a, digamos assim, a fisiologia do linfócito TCD4? A partir do momento que ele entra em contato com um antígeno, né, das células que tem o maior potencial mitótico, que está em intensa multiplicação, tanto para estabelecimento de uma memória imunológica, como também para ativação da função efetora do sistema imune. Então ele vai praticamente atingir uma das células que tem maior capacidade de multiplicação. Qual que é o problema da multiplicação dessas células? O que está inserido no material genético dessas células? Hein, pessoal? Bom dia, vamos lá? O que está inserido? O provírus, o DNA, a fita dupla DNA, feita a partir da molécula de RNA, a fita simples do vírus. Quando essas células se replicam, está levando juntamente o quê? Outra cópia desse provírus, as células filhas. E o que vai fazer com todo esse plantel de células, de linfócito TCD4 originado dessa célula infectada inicialmente? O que ela vai estar produzindo ali? Outros vírus. Mais FIV, FIV. Então toda célula filha daquela célula infectada, uma vez estabelecida a resposta imune, é uma nova célula produtora de vírus. Tá certo? Isso determina uma intensa replicação, uma viremia bastante intensa no animal, que vai disseminar esse vírus para tudo o que é órgão. Mas a principal célula que esse vírus tem, tropismo, é qual? É o TCD4. Então o que esse animal vai estar apresentando? Imagine a situação, o organismo desse animal, como é que vai estar. Você tem um grupo de células TCD4, que estão em movimentação, em circulação, você tem grupos linfócitos também, dentro ali de órgão linfóide, linfonodo, baço, placas de pé, tudo linfócito secundário. E medula óssea aqui também? Não pode ser comprometido? Pode também. Onde você tem maiores células imaturas. Então o que se espera do organismo? Primeiro, esse linfócito TCD4 infectado, ele consegue ser removido do organismo, ser destruído pela resposta imune celular do organismo? Sim ou não? No começo sim. Concordam? Que ainda está no início da replicação, o estímulo de uma resposta imune continua. Vai estimular uma resposta imune celular, vai aumentar a produção de linfócito T citotóxico, o CD8, e vai continuar debelando. Só que, a replicação viral, ou a multiplicação dessa célula associada a isso, é muito mais rápida do que a própria proliferação de linfócito TCD8. Resultado, a resposta imune celular vai ser muito baixa e ineficiente. Com isso, vai restar a linfócito TCD4 apresentando o DNA do vírus, vai estar sendo o vírus produzido e caindo na circulação sanguínea, infectando novos linfócito TCD4 que a medula óssea está lançando. E aí? Como que fica a resposta imune desse animal? Totalmente comprometido. Então, o sistema imune completamente comprometido. Ah, professor, e sistema complemento? Pode associar aí, facilitar, inclusive, a destruição? Pode. O problema é que, o sistema complemento, ele só é ativado, quando você tem muitas vezes uma resposta, por estímulo, e por liberação de citocina de linfócito TCD4. E aí? Isso por via alternativa, muitas vezes é via clássica. Também é comprometido. Tá certo? Então, o comprometimento da resposta imune faz, inclusive, obviamente, depois, que esses linfócito TCD4 também sejam destruídos. Certo? Não é que um linfócito, que um vírus, o FIV, por exemplo, é liberado por brotamento, que ele não vai causar a morte da célula. Ele causa a morte celular. Mas por quê? Por fadiga, praticamente. O esgotamento de nutriente, o de reserva. O vírus, o que ele vai fazer na célula? Ele muda o metabolismo celular. Ele vai fazer com que todo o maquinário da célula seja utilizado para produzir vírus, e não as proteínas normais. Inclusive, você tem uma dificuldade, uma diminuição muito grande, liberação de citocina por essas células. Então, vai influenciar pouco a resposta imune. Você tem pouca ativação. Por exemplo, uma citocina muito importante para a resposta imune celular. Interferon. Você tem pouca resposta imune celular sendo liberada. Por quê? Porque as células estão infectadas e o metabolismo celular, ele é voltado para a produção de vírus, não liberação, produção de citocina. Está certo? Então, isso faz com que ocorra, inclusive, esses linfócitos vão morrendo, né? Inclusive, cai a quantidade de linfócitos CD4 circulantes a ponto de você ter a inversão da quantidade comparada com linfócitos citotóxicos, CD8, que é bem menor a quantidade. A gente for pegar um hematócrita ou fazer um leucograma ou mesmo estabelecer, né, um gradiente, uma concentração de linfócitos CD4 comparado a CD8, num animal normal, o nível de CD4 é muito superior à concentração que você tenha de linfócitos TCT tóxicos, CD8. O grau de comprometimento imunológico aqui é tão grande que a morte desse linfócitos CD4 faz com que ocorra o inverso. aumento da concentração de CD8, não que aumenta a replicação de CD8, mas a quantidade de CD8, ela permanece maior do que a CD4, o que isso elucida e acaba concretizando a falência de uma resposta imune do animal. Tá? Se esse animal não tem qualquer resposta imune influenciada pela morte do linfócitos CD4, não vai ter estímulo de resposta moral nem celular. Tá certo? Inclusive, tá? Esse animal vai estar susceptível a micro-organismos, a agentes infecciosos, muitas vezes, que esse animal tinha, por exemplo, tomado uma vacina e você tinha memória imunológica. Então, digamos que esse animal tem uma questão de uma vacina para felve, vacina para peritonite infecciosa, felina. Um animal imunossuprimido pelo FIV, ele perde a capacidade de resistência a esses antigos, mesmo sendo imunizados anteriormente. Por quê? Porque você não tem ativação para estimular as células de memória a se replicar e produzir anticorpo novamente, ou mesmo a resposta imune celular. Tá certo? Então, dessa forma, você tem uma depressão muito grande, uma diminuição muito grande de linfócitos CD4. E qual é o papel do linfócitos CD4 na resposta imune? Ele é o ponto central do estabelecimento da resposta imune. Por isso, que a enfermidade, ela foi justamente caracterizada como imunodeficiência, felino, completa e irreversível. Tá? A menos que esse animal tenha um controle com relação à terapia antiviral, né? Coisa que no Brasil é impossível. Por que que é impossível? Qual que é, geralmente, a droga antiviral que pode ser utilizada aqui? É o mesmo que é utilizada para pessoas furo-positivas com HIV. É comercializado o produto com o AZT, o coquetel, anti-ádeas que controla a replicação do HIV em tudo que é farmácia? Não. Só tem distribuição pelo governo. O que o governo vai autorizar para fazer tratamento para a FIV, sendo que você nem consegue suprir toda a necessidade de pessoas positivas no Brasil? Não vai. Então, falar que a gente pode, chega um proprietário e pode ser FIV. Qual que é o tratamento? Não, vamos trabalhar ela com AZT e tudo mais. Só se é contrabandear a AZT. Contrabandear a droga antirretroviral. Possível. Que ainda não tem, logicamente, essa autorização pela organização do Ministério da Agricultura. Principalmente o Ministério. Está bem? Dúvidas, pessoal, com relação à patogenia? Tem mais algum problema? O que vai causar no animal? Fruto de infecção oportunista. Problema respiratório, problema de pele, problema gastrointestinal, o que for. Tá? Problema neurológico, dependendo do micro-organismo, do agente infeccioso, do problema parasitário. Com o sistema imune comprometido, ele fica susceptível a qualquer enfermidade, a qualquer doença. O principal sinal clínico associado aqui, pelo maior contato, pela mané, pela questão também da via, a porta de entrada ser muito mais, digamos assim, susceptível à infecção, é a infecção respiratória. Tá? E o animal pode morrer por essas infecções? Sim, porque não tem sistema imune, todo sistema imune, e o sistema imune dele todo comprometido. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Bom, e aqui o que pode acontecer, tá? As manifestações clínicas ou os estágios de infecção pelo FIV, tá? Tem relação com o sistema imune, obviamente. Tá certo? Então, já foram descritas algumas formas de infecção ou formas de manifestação clínica, tá? Pelo FIV. Então, aqui, só mostrando pra vocês, você tem a infecção aguda, que é a mais comum, então, você tem a manifestação clínica, ela tende a ser a mais inespecífica possível, tá? O animal, ele pode levar a óbito rapidamente? Não, geralmente está associado semanas ou meses, faltou um S aqui, tá? Que isso pode estar associado. Portador subclínico, muito difícil disso acontecer, tá? O animal imuno comprometido, é questão de tempo dele se tornar um imuno deficiente, tá certo? Pode durar anos? Pode. Isso daqui foi relato de caso, não teve reprodutibilidade desse achado, então, foi solicitado, visto isso um estudo lá nos Estados Unidos, que um gato teve aí, a participação durou anos aí, controlando a infecção, tá? Ou foram apresentados, eram soropositivos, eram soropositivos, tá? Que depois, não sei de quantos anos lá, depois de um ano, acho que um ano e poucos meses, identificaram o vírus no animal. Então, consideraram ele portador durante esse tempo, tá? O que acaba sendo meio duvidoso essa forma de interpretação. O que mais se observa? É a forma mais agressiva, quando o grau de imuno comprometimento já está muito alto, que é o complexo relacionado à AIDS, onde você tem o quê? Infecções crônicas secundárias, principalmente respiratória. Então, é aquele animal que ele vai permanecer com infecção respiratória sem ter uma melhora por meses, tá? Ou semanas ou meses até, tá? Que está associado à AIDS. Então, o que que muitas vezes associa a maior longevidade desse animal? É muitas vezes o tratamento de suporte de acordo com o sinal clínico. Ah, infecção bacteriana respiratória, você tem antibiótico, que você pode administrar, né? Para dar uma longevidade. Por quê? O antibiótico é a única opção aqui no caso de cura para aquele sinal clínico, para a cura com clínica que a gente está falando. Agora, consegue eliminar o vírus? Obviamente que não. Cortou o antibiótico, consegue eliminar aquele agente bacteriano causador do problema respiratório? Sim, né? Se ele entrar em contato de novo com o mesmo agente, ele vai ser infectado novamente. Então, a tendência é o quê? Que o problema respiratório fique crônico. Por quê? Depende da bactéria, depende do micro-organismo, esse animal está eliminando para o ambiente. Então, cedo ou mais tarde, ele vai entrar em contato de novo com aquele micro-organismo. Tá? E aí vem a situação que a AIDS felina, comparado, né? Dido aí, que no caso você tem infecções mais severas e o grau de comprometimento imunológico, ele é tão grande que aqui já começa a ter patógeno oportunista. Como, por exemplo, infecção por fungo. Tá? Infecções de pele, infecções respiratórias por fungo. Tá? Aqui é um grande problema. Não sei se vocês viram, isso já tem, acho que desde janeiro desse ano, o aumento de casos de uma doença chamada esporotricose em felinos, principalmente no Rio de Janeiro. Fizeram um levantamento e viram que muitos desses animais eram soropositivos à FIV. Tá? O esporotrix, ele não é um agente oportunista, é um dos fungos, das leveduras mais evidentes mesmo, patogênicas que existe. Só que já foi associado à questão de ser oportunista em decorrência da baixa quantidade da dose infectante no animal. Tá? Então, muitas vezes foram secundárias, mas de forma severa. Tá? Determinando o grau de comprometimento aí e obviamente esporotrix tende a ter um resultado, né? Não muito bom, obviamente, para o proprietário que é a morte do animal. Tá? Decoerência do grande problema respiratório que determina para a gente respiratório superior. Tá bom? O grau de comprometimento nessa forma aqui da AIDS felina, na forma de manifestação mais grave da enfermidade, é a questão também, ó, de tumores. Do próprio animal. Né? Então, uma causa endógena aí de uma má formação ou de mesmo a questão do tumoral com a questão de uma neoplasia. Por quê? Porque esse animal fica mais suscetivo ao aparecimento aí de tumores ou de neoplasia. A eficácia celular fica desordenada. Fica? Por que que fica desordenada? Porque as células que vão ser desordenadas e não adicionadas não vão ser desordenadas. Exatamente. Se eu falo dos estados, não vão sofrer a ação da resposta imune celular. Né? Então, o grau de fiscalização para o pai da resposta imune fica totalmente comprometida também. Tá? Então, com isso, o aparecimento de células diferenciadas que tem maior poder mitótico de forma desordenada vai ficar ali. elas não conseguem ser removidas. Tá? Destruídas aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação à patogenia do FIV? Não? E aqui é só mostrando que a gente acabou de falar, não vou citar com relação a isso, mas só para a gente ver a questão de alguns sinais clínicos que podem estar associados e principalmente associado que eu vou mostrar para vocês o grau de viremia que ocorre no animal. Então, você vê que vai para órgãos linfóides, tanto primário secundário, você continua, é um ciclo de replicação. Mais células são induzidas à replicação, mais células linfócitos TCD4 estão sendo infectados e a tendência é que a cada ciclo disso daqui maior quantidade de vírus vai estar presente no animal. Ao ponto de que também pode determinar alterações em sistema nervoso central. então notem que o grau de problemas respirados de infecções secundárias tendem até a ocorrer em metabolismo neuronal alterado, toxicidade neuronal, então você tem alterações de comportamento, motilidade associadas também ao vírus e também a infecções secundárias. Lógico, se você não tem um sistema imune adequado, você está susceptível inclusive perda de barreira hematoencefálica também do sucesso de barreira hematoencefálica pela grande quantidade de vírus presente no animal. Então facilmente transpõe essa barreira e acaba infectando também macrófagos ou células da glia principalmente. Isso leva a uma alteração no sistema nervoso central também, já descrito. Tudo bem? Então quais são os sinais clínicos associados à patogênese do FIV? Tudo o que vocês possam imaginar. Então quando uma senhorinha bater nas suas costas na fila do supermercado lá da padaria você faz veterinário e fala meu gato está com uma coceira o que pode ser? Pode ser FIV. Ah, meu gato está com problema lá respiratório. É FIV? Pode ser FIV. Tudo. Lógico, essa é o que você tem que falar. Atendimento a domicílio a gente faz também e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Está certo? Pode ser FIV. Tudo. Por quê? Os sinais clínicos são os mais inespecíficos possíveis. febre, dermatite, otite. O que é animal que não tem otite hoje praticamente? Pode ser FIV também. Meu gato, não para de coçar a orelha. Pode ser FIV. Tudo. Linfa, adenopatia, estomatite, gendivite é um sinal principalmente de estomatite que é muito identificado em animal com imunossupressão. Principalmente por ser a porta de entrada. Então toda a mucosa ali vai estar comprometida e o vírus tem capacidade de replicação também. assim como o felvo. Problemas neurológicos, eu falei por isso e alteração de comportamento. Olha isso daqui, uveite e conjuntivite. Vamos lá. Pode acontecer também em decorrência de imunocomplexo ou mesmo a própria alteração inflamatória que ocorre. Anorexia, emaciação, então danos relacionados a problemas de trato gastrointestinal. gastrointestinal, esse animal obviamente vai perder estímulo ou não vai ter estímulo a se alimentar, ingerir água, ficando apático, quadroenterite, diarreia, diarreia sem acento. Absessos em pele, tá? Podendo evoluir para insuficiência renal crônica dependendo de uma infecção secundária bacteriana, aumentam a chance de ocorrer uma septicemia no animal. Né? Coagulação intravascular disseminada também, choque hipovolêmico, morte, tá? Infecções respiratórias é o principal. Tá? É o que mais se vê obviamente por ser a principal porta de entrada do vírus ali, né? E patógenos, não só vírus. Bem? E podem estar associados. Ou seja, sinais totalmente inespecíficos. Tá bom? E o que a gente se baseia clinicamente para estabelecer um diagnóstico ou suspeitar? O grau de imunossupressão. E principalmente o acompanhamento desse imunossupressão. Tá? É o que a gente falou na felve também. Dúvidas, pessoal? Em relação a isso? Então aqui só mostrando uma tabela questão de anormalidade encontrada em vários órgãos acometidos aí onde você tem replicação viral ou multiplicação bacteriana e por aí em diante. Tá? Linfonodo, obviamente, que é o local onde se apresenta a grande quantidade de linfócito T, DD4, eles vão aumentar de volume, igual a inflamação, pela replicação, pela multiplicação. Timo, pode ser observado atrofia, tá? Ou até hiperplasia folicular também em decorrência da tentativa do organismo de tentar produzir, de replicar linfócito T, CD4, CD8. Tá bom? Isso, sim, pela evolução da corticaidade. Tá? Trato intestinal, você pode ter associação aí não direta pelo vírus, tá? Descritas em FIV positivos, ou seja, infecções secundárias, achatamento de velocidade que vai gerar o quê? Diarreia, má absorção, né? Hipovolemia, tá bom? Pode estar associado aí. Colite, ó, biogranulomatosa por infecção bacteriana, estomatite, linfoplasmática, então você tem aumento aí das tonsilas, com isso em decorrência do grau de estímulo da resposta imune. Fígado, hepatite, tá? Mas não problema direto no fígado causado pelo vírus. Em decorrência do quê? De aglomerado linfocitário ali também, tá? No espaço portal, periportal, tá? Medula óssea, hiperplasia mieloide, por quê? Aí, craques aí, PHDs em patologia clínica. O que que determina hiperplasia mieloide? Por que hiperplasia? Na produção de neoproso, tem isso? Sim, mas o que que faz com essa produção? Aumenta, diminui? Aumenta. Aumenta, né? E lógico que lança aí o quê? Células imaturas. Então, atividade mieloide, ela aumenta de ineficativa em produção, em quantidade de células. Qual que é o problema disso? Uma grande quantidade de células imaturas sendo lançadas na circulação, tá? Que também pode ser infectado. Rins, ó. Nefrite intersticial, glomerulonecrose, tudo associado também a infecções secundárias ou mesmo respostas aí a também complexo, né? Imune também, associado a ligação antígeno-anticorpo. Sistema nervoso central, manguito perivascular, infiltração de nifós, também próximo aos vasos. Aumento, né? Infecções aí e inflamação de células da glia, né? Do tecido, da gliose, mielite, mielinopatia. Então, células da glia estão sendo destruídas, né? Que o conhecimento de inflamação do próprio infecção que ocorre, não vão ter capacidade de adequação ou de manutenção de neurônios. Tá? Atenção a isso. Então, perda aí também de bainha de mielina, tudo bem da estabilização neuronal. pulmão, pneumonia intersticial decorrente de infecção secundária e musculatura, também podem estar infectadas, decorrente de infecção secundária bacteriana, miosite, necrose, manguito, tá? Tá bom? E aqui é o quadro, né? Da... Ei, meu Deus, fugiu o nome. Da estomatite. Tá bom? Então, você tem uma inflamação aí em tonsilas em decorrência da replicação de vírus na mucosa, aparecendo facelas fagocíticas e linfocitárias também. Tá? Oi? Me manja o sarcoma? Me manja o sarcoma? Ahn? Tá. O que que é a situação da infecção? mas a situação do animal. Do animal? Tá. se ele for infectado pelo filho, a tendência é de ser uma forma mais agressiva até de neoplasia. Uma agressiva evolução muito mais rápida também, decorrência do grau de imunossupressão. Até dos tratamentos, porque os tratamentos ou... vai fazer um caráter ali? É. Isso, exatamente também. Só que dependendo do grau, esse animal já atinge uma concentração viral nele muito grande associada a isso. Então, mesmo que se para a replicação, obviamente você não vai ter multiplicação que seria do provírus, né? Dentro das células linfocitárias. Mas você tem aí, no caso, já uma concentração muito grande de vírus. E essas próprias células linfocitárias, que já são infectadas, mesmo assim, em termos de replicação, elas são mantenedoras dessa alta concentração de vírus no animal. Então, a concentração também leva a déficit de resposta imunicelular e obviamente não tem pede essa capacidade fiscalizadora do organismo e há uma tendência do quê? Dessas células decorrentes da neoplasia se proliferarem mais rapidamente, a evolução do quadro ser maior. Digamos assim, o tratamento para a sua cama não é uma terapia contra a produção viral. Digamos assim, acho que foi isso que você quis dizer. Paramitose, então você para de formar novas células infectadas. Tem, teoricamente tem, só que o grande problema disso é que essas células já infectadas, mesmo que não tem proteção, continuam liberando vírus. Tá? Gente, isso. Tudo bem? Aqui é só mostrando para vocês o manguito perivascular, formando a infiltração linfocitária próximo às vasos, de acordo, já em decorrência da presença, da estimulação, migração dessas células. Aqui também estão associadas à hiperplasia melóide, então são células totalmente afuncionais, aqui no linfócito a gente consegue observar aglomerações, deposições de vírus, de proteínas virais na célula. Então a célula praticamente mostra que ela se torna totalmente afuncional. Tá? Em relação a isso. Dúvida, pessoal? Alguma coisa em relação a sinais clínicos e patogenia? Não? Ah, professor, então pediu o sinal clínico para a filha e posso colocar o que for. Pode. Tá? Então, obviamente que eu não vou pedir. Sim, desculpa. Isso aí vai gerar uma alta relação em todos os fatores que a filha vai gerar. Não só a minha loja. Só o meu posto. Não. Não. Fala, perdão. Não, isso não é essa parte de... Da hipoplasia mieloide, ela está associada mais... Digamos assim, o que faz você ter uma liberação de uma quantidade maior de células? Principalmente linfocitária, tá? Principalmente leucocitária, melhor dizendo. Por quê? Porque você vai tendo um esgotamento ao longo, né? A decorrência da infecção viral, a morte dessas células e o que faz o organismo? Tende a liberar uma maior concentração, produzir mais células na parte da medula óssea. Então, há uma tendência do quê? Dessa aí ocorrer uma hiperplasia, então, aumento do número de células, só que o quê? De células afuncionais, praticamente. Células muito imaturas ainda. Então, você vai ver, quando a gente faz um leucograma, um leucograma, ainda células imaturas, né? Células diferenciadas ainda. Tá? É uma tentativa do organismo de suprir a carência que se tem de linfócitos no organismo, fruto da destruição do vírus. A anemia, diretamente causada pelo vírus, não. Em decorrência, até para a liberação, pela morte, ela não tem capacidade diferente da felvita. Bem, diagnóstico, pessoal. Diagnóstico clínico, né? Muito difícil, decorrência dos sinais inespecíficos, tá? O que que tende a ter uma suspeita clínica? O acompanhamento do grau de imunossupressão do animal. Então, volta a falar da coisa que a gente falou da felv. Acompanha o leucograma, né? Desse animal. Se houve uma diminuição constante, tá? Análise aí da concentração de quantidade de corpo de antígeno ou mesmo aí é necessário da identificação do RNA, ou seja, diagnóstico laboratorial. Esse grau de imunossupressão que é semelhante ao felv, ele vai ser uma suspeita, um indicador, tá? Mas através do leucograma você vai saber o quê? Que é um agente imunossupressor. Quais agentes são imunossupressores quando a gente fala de doenças infecciosas em gatos? Praticamente todas do que a gente vem falando até agora. Tá? Se não é localizado, doenças virais em gatos, todas causam imunossupressão. Tá? Então você pode ser felv, vírus da poliocopenia, o pavo, né? Então o diagnóstico diferencial entra a leucemia felina, toxoplasmose também pode estar associada em decorrência também de plasia mieloide, em decorrência de danos neurológicos, e outros fatores também associados aí, a fatia, toda a questão de problemas aí herais associados. Neoplasias, né? Que é muito comum que eu falei pra vocês com relação ao que você perde a capacidade fiscalizadora, sistema imune, você tem que ter aparecimento de neoplasias mais variadas possíveis. Então o diagnóstico clínico ele passa a ser bastante limitado, né? No caso aqui, a clínica, ela tá longe de ser soberana pra diagnóstico, tá? Mas é obviamente se parte de uma suspeita clínica pra você ter o diagnóstico definitivo. Tá bom? Que é o diagnóstico laboratorial, né? O definitivo tem que ser laboratorial. E aqui entra a mesma situação que eu falei pra vocês da felv, tá? Por ser um retrovírus, você tem propriedade de detecção tanto do vírus circulante, então o sangue é um material bastante rico, né? A própria saliva do animal tá eliminando o vírus ali, é um material que você pode utilizar biologia molecular, tá? O problema aqui, problema não, perdão, né? O que é um diferencial da felv? Que o diagnóstico sorológico aqui já tem um peso muito maior. Porque uma vez o animal é soropositivo, ele vai estar presente nesse animal ou vírus ou provírus. né? Ou vírus circulante ou material genético do vírus inserido em alguma célula. Tá certo? Tem como esse animal, ser um animal regressor, eliminar completamente o vírus ou o provírus? Não. Tá? É diferente da felv. Quando a gente via a questão do animal regressor, que o animal soropositivo, ele podia nem ter mais vírus. Aqui não. Tá? Por que que não pode? Pelas situações onde não há um tratamento suporte acessível ao ponto de reduzir a carga viral no animal. Muitos alunos já me perguntaram em outras turmas, ah, mas e a questão do HIV? Onde a pessoa, onde há situações no animal, deixa de ser até soropositivo. Tudo bem, ele não produz mais anticorpo, ele é soro negativo. Ah, professor, mas ele infectou, mas o que que fez ele ter uma carga viral bastante reduzida, diminuída, ao ponto de nem ter mais estímulo na resposta imune? A terapia anti-HIV, né, pelo controle. Agora, essa pessoa consegue eliminar do organismo o provírus, o DNA, inserido no genoma dessas células? Não. Tá? O maior desafio, obviamente, é esse. Por que? Uma vez retirada a terapia antiviral anti-HIV, que seria aí, o que que volta a acontecer? A produção viral nessas células que tem o provírus. O provírus, outro ponto importante, chave nessa questão aqui, ele é tido pelo organismo como um antígeno? O organismo é capaz de identificar o material genético do vírus, o DNA inserido no genoma da célula? Como algo estranho? Não, DNA é DNA em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, tanto em partícula viral ou partícula, né, em uma célula eucarionte, é a mesma coisa. Então, se o DNA tá dentro dessa célula viral, você não tem propriedade antigênica de DNA? Nada. O que que vai ter começar a produzir, a interferir, a induzir uma resposta imune? Quando esse DNA, a partir dele, começar a produzir proteína viral? Aí sim. Como que esse animal não produz, ou essa pessoa não produz proteína viral? Porque tá sob a interferência do coquetel, né, do AZT, ou do terapia anti-HIV. Se essa terapia tivesse acesso, fosse disponível pra o FIV, a situação seria praticamente a mesma. Maior longevidade teria havido no animal se fosse atribuída a terapia, que deveria, obviamente, ser pro resto da vida. Né? Qual que é o problema dessa terapia se fosse disponibilizada em farmácia aí, né, em forma particular? O custo também, né, que não é barato nesse ponto. Mesmo nos Estados Unidos o custo é muito alto também na questão de todo o fármaco, drogas antirretrovirais. Tá? Anunciado a isso. Então, o diagnóstico aqui, sorológico, ele tem um peso maior, ele não pode ser, né? Então, dentro da situação, desse cenário que se tem no Brasil, né, como também na maior parte dos países no mundo, o acesso às drogas antivirais é bastante reduzido. Então, se leva a crer que dentro dessa população, desse cenário, que todo animal que é soropositivo, ele está infectado. Se ele não tem produção, se ele não tem vírus circulante, ele tem o provírus, obrigatoriamente. tá? Então, uma vez estabelecido, voltar a resposta imune, cai a imunossupressão, ele vai ter um produtor de vírus, vai transmitir também a doença. Então, aqui a soroprevalência tem uma relação maior com a prevalência do agente também. Entenderam isso, pessoal? O que difere da FELV. Tá bom? Pergunta boa, de prova essa. Tá bom? Acredito que sim. Pode repetir, tudo bem, pessoal? Entenderam, então? Porque anticorpo aqui já, identificação sorológica tem um peso maior. Lógico, que o que é mais com relação ao custo-benefício? Aqui você tem, por exemplo, ELISA, kit específico, imunofluorescência indireta, o estenblot já é um pouco mais difícil devido à estrutura laboratorial que precisa ter. Perdão, gente, já empolgando e vai falando. ELISA, imunofluorescência e o estenblot, você precisa de uma estrutura laboratorial mínima, para você poder fazer. Ah, ELISA, você precisa ter, obviamente, um leitor, né? Imunofluorescência indireta, você precisa ter, obviamente, microscópio, campo escuro, os conjugados, então você tem um custo maior. Então, diagnóstico sorológico, ele está deixando de ser feito quando você tem um diagnóstico direto pelo kit comercial, pelo snap test, a mesma coisa que a gente falou na FELV, tá? Então, é o mesmo kit, você faz diagnóstico para as duas enfermidades. Isso é diagnóstico direto, você está identificando, a partir do sangue do animal, partícula viral. Então, aqui você não tem resultado inconclusivo. Ou teve aqui, parecimento dessas duas bolinhas, do lado esquerdo aqui da FIV, e do lado direito da FELV, significa o quê? Que ali foi detectada partícula viral, ou FIV, ou FELV, ou as duas. Ou seja, o animal está infectado, o animal tem FIV, tem FELV. E está um custo mais barato, que foi explicando, a gente falou bastante na aula passada disso também. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a essa parte do diagnóstico? Além disso, entra também, o que a gente falou na FELV, a biologia molecular, a identificação do RNA, do vírus, seja aí em saliva, o sangue, como também do provírus, através da PCR e leucócitos, em glóbulos brancos, principalmente linfócitos. Então, é muito comum fazer a extração por parte utilizando leucócitos, coleta a parte branca, que seria ali do sangue coletado, dos glóbulos aí, da papa de hemácia, coleta, faz a extração do material genético e faz a PCR. Porque o que tem no leucócitos? É o DNA, é o provírus inserido no material genético da célula, não é o RNA. O RNA aqui, a gente já faz, é a RT-PCR, tá? Transcriptase reversa, seguida da PCR. Qual que é a vantagem de fazer biologia molecular do que antígenos e kits comerciais? É que aqui você consegue estabelecer qual é a variação genômica apresentando ali. se é do genótipo A, B, C, D ou E. Isso, para estudos epidemiológicos, principalmente associados à prevalência, tem um peso maior. Digo isso em publicação, então é muito mais feito em questões de pesquisa, em centros de pesquisa, do que propriamente diagnóstico, né? Numa rotina clínica. O proprietário, mesmo, nem tem relevância para a rotina clínica, para a casuística, ou para informar o proprietário, se é do tipo A, B, C, D ou E. Todos têm patogenicidade, né? O que está associado muitas vezes em atribuição de uma importância para você ter a variação genômica, geralmente associado em grupos de pesquisa. Uma pesquisa por prevalência, soroprevalência, uma pesquisa com intuito mais molecular, tá? Mas na rotina clínica, obviamente, o método mais fácil de ter o menor custo-benefício são esses snap-tests. Tá? A gente só, no caso, só faz o reteste de 60 dias se for feito o antiviral, no caso, ou não? Como assim, reteste? O tratamento foi feito antiviral, né? O reteste desse caso para dar negativo? Sim, para dar negativo pode ser. Mas o problema aqui é que você não tem praticamente terapia antiviral, né, no Brasil. Então, isso aqui já serve como diagnóstico confirmatório mesmo, você não precisa ter repetição, nada. Tá? Logicamente, isso que você está falando normalmente é a questão que é feito para HIV, né? Então, você tem os retestes, você tem, digamos assim, é uma... várias análises com forma de você ter uma observação, né, do paciente, se ele regrediu, se tem ou não tem, né? Indicador, se tem atividade viral ou não. Exatamente isso. Mas no caso do FIVI, teria se ele tivesse acesso às drogas antivirais. Tá? Tudo bem? Controle, profilaxia, praticamente a mesma coisa do que a gente falou do FELV. A grande diferença é que não há vacina, tá? Há uma vacina disponível nos Estados Unidos, porém, aqui tem uma comprovação duvidosa, tá? Inclusive, o próprio Green, lá o livro de Enfermidades de Femme com Cães e Gatos, coloca de claro e bom tom que essa comprovação é duvidosa, tá? Inclusive, aí tem problemas políticos associados a isso, onde a eficácia da vacina ela é bastante reduzida em animais, independente de classes de animais, para uma, digamos assim, para uma imunização de população, tá? Que geralmente, eu acho que é o intuito de todo o protocolo de vacinação, é vacinar para você reduzir a doença em uma população, senão não teria sentido de você aplicar uma, disponibilizar uma vacina, né? Também com relação a isso. Então, a vacina que está sendo estudada hoje, são as vacinas de maior caráter molecular, principalmente as vacinas de DNA, tá? Onde utilizam um vetor viral, muitas vezes estão utilizando um adenovírus, inserindo lá um material genético dentro do vírus, capaz desse vírus liberar esse genoma, essa parte desse material genético, dentro de uma célula, e essa célula produzir anticorpos ou produzir substâncias químicas capazes de induzir uma resposta imune no organismo animal, tá? O problema é o que aqui? A grande diversidade genética, tá? Se o lentivírus não tivesse essa alta capacidade de variação genética, obviamente hoje a gente teria vacinas para grande quantidade de lentivírus, seja para interesse veterinário, como KF, mais divisa, anima infecciosa, ou o próprio HIV na medicina humana, tá? O problema é isso daqui. Então gera uma doença, mesmo você fazendo um vírus atenuado, o grau de segurança é muito baixo, a margem de segurança desse vírus, então pode ser infeccioso em decorrência da variação genética, ele pode produzir progene viral com maior patogenicidade, tá? Isso eleva a taxa de insucesso aí nas tentativas de formular uma vacina, de fabricar uma vacina. Bom, como controla a hipoflexia de forma inespecífica, isolamento de animal positivo, né? Então identifica, isola, porque ele tem capacidade de transmissão pela saliva, ainda mais se utilizar os mesmos utensílios pra comida e água, né? Limitar o acesso de gatos domésticos à rua, obviamente é difícil, a gente já falou isso na FELV, né? Quando falamos, então é bastante limitado, tá bem? Com relação, né? A controla de hipoflexia, aqui é só mostrando ainda a questão da vacina, que existem as vacinas de DNA, subunidade e inativada, tá? Então assim, o número, né? De relatos, inclusive de atribuições aí de eficácia da vacina, ela é bastante duvidosa ainda e questionada em decorrência da dose, né? Então teria que ser uma vacina, o ideal seria que fosse uma dose única, mas o que está sendo notado é que você tem que ter uma, né? várias doses ao longo da vida de reforços ao longo da vida do animal, né? Então assim, as formas de você criar uma vacina para lentivírus tem várias exigências, desde a questão de patogenicidade do vírus, como também as questões legais para eficácia de acordo com a espécie de animal também, né? E esse é um grande problema aqui, tá? Então só mostrando para vocês aqui, por exemplo, né? É o que deveria ser para a elaboração de uma vacina, então está associado aqui que tem que ser identificado ainda, qual é a quantidade do inóculo, né? Para poder fazer a fabricação, propriedade, formação da vacina, o intervalo entre a vacinação, né? E o desafio também, lógico, para você estabelecer a eficácia de uma vacina, você tem que imunizar esses animais primeiro e depois desafiar esses animais com o agente infeccioso para ver se ele teve capacidade ou não de barrar a infecção, tá? E esse é um dos pontos grandes, digamos, pontos-chave do qual é difícil você criar isso, em decorrência do controle que tem que ter no grau aí de infecção, tá? Então tudo está indo contra a fabricação pela grande quantidade de exigência, tá? Que se tem aí. Tá vendo? Bom, o que que tem de acessível aqui no Brasil, de você poder estimular a resposta imune, tá? Então existe um produto, não ganho nada da Vibac para fazer esse comercial, mas tem o intérfero ômega felino, né? Essa baita sigla aqui, que pode ser administrado via subcutânea durante cinco dias, que qual vai fazer, qual que é o intuito dessa administração do intérfero? estimular a resposta imune celular. Para quê? Para que essas células infectadas sejam eliminadas e a carga viral tende a diminuir. Diminuindo a carga viral, isso dá mais tempo para o organismo se reestabelecer, ou seja, reestabelecer seu sistema imune. Porém, mesmo com o intérfero, o prognóstico é muito reservado. Isso não é certeza de sucesso na terapia, tá? Outro ponto importante para a administração de intérfero, é o alto custo, é muito caro, tá? Intérfero gama, seja que uma terapia desse, cada parte daqui vem cinco ampolas, uma por dia que administrar, dependendo se evolui ou evolui a doença, muitas vezes tem que continuar fazendo esse tratamento, né? Parte do intérfero. Então, a tendência aqui, que essa administração do intérfero tenha que ser para o resto da vida no animal. Ou mesmo em casos, ou fazendo protocolo, no caso que você tende aí a, sei lá, cada dez dias, depois repete dez dias depois, ou cada quinze dias, tá? Você fazer. O problema é que é um custo muito alto, né? Beirando aí na faixa de quase quatrocentos reais por kit disso daí. é muito doido. Geralmente não, não. Geralmente tenta fazer a pessoa, o proprietário leva, faz um tratamento conservativo com antibiótico, só que o animal, ele não tem mais lá. O prognóstico vai ser bastante ruim, porque tende a ter, para o diagnóstico, ele sempre vai ter recidiva. Então, dependendo da idade do animal, né? E a sobrevida do animal é praticamente inviável, tá? Mas entra na discussão, obviamente aí, tá? Apesar, né? Você tem outra sobrevida, mas não tende a ter, não é sucesso, tá? Aumenta bastante a sobrevida se tiver acesso. O problema é o quê? É o custo. Dependendo do proprietário, e a gente sabe que tudo que é tipo, né? De proprietário, tudo que é faixa econômica, né? Então, o financeiro aí interfere muito no tratamento, obviamente no prognóstico, tá? Drogas de estímulo, você tem o imune, então passa a ser o principal, né? Existe essa também, imunorregulim, que é também, aumenta a ativação de células NK, e vocês já são doutores em imunologia, lembra que a célula ZNK é célula exclusivamente citotóxica, né? Então tem a propriedade até maior de citotoxicidade, impossibilitando, então até sendo aqui no caso um tratamento para animais que tendem a ter inclusive neoplasias associadas, tá? Pode estar utilizando isso também, tá bom? Vamos para a utopia no Brasil, AZT pode ter? Pode, né? O retrovir também pode estar associado aí, boa eficácia, obviamente nos locais onde você tem disponível comercialmente, no Brasil não tem, né? Ou você contrabande um AZT, ou, né? Tem as costas quentes aí de um político larápio aí que consegue burlar a infecção de uma resposta você manda para uma clínica veterinária AZT. Aí é o cúmulo, né? Da situação também, né? Duvidam? Não duvido. Então o problema é esse também. Tá? Mas lógico, nos Estados Unidos é a droga que controla a replicação retroviral. Então se tem disponível comercialmente, dependendo do pretário, o custo é alto também, ele está associado a maior longevidade também do animal, né? Então tende a ter o custo. Tá bem? Oi. Aí vem de liberação por parte da Anvisa, não sei te dizer o porquê, mas você tem AZT só disponível na rede pública e ainda tem por parte de cadastro, por acompanhamento do Ministério da Saúde, né? Esse é um grande problema. Tá? Não sei de ver, por parte da Anvisa, política ou dependendo, porque isso é muito interferido, interfere muito na liberação desse medicamento, é o programa sanitário com relação ao HIV que é feito pelo Ministério da Saúde. Então muitas vezes a própria fornecimento do AZT é uma forma do Ministério da Saúde ter dados com relação à prevalência da quantidade de pessoas soropositivas que tem no país. Então assim, a apresação de informação é mais controlada. Então digamos que daí passe a fornecer, porque queira ou não queira, para a pessoa ir até um órgão público de saúde buscar esse medicamento é exposição também da imagem da pessoa. E ainda assim, hoje, apesar de a gente já estar aí, vamos colocar aí, mais de 30 anos depois do surgimento da AIDS, ainda é uma doença que ela é, ainda é muito, que acaba marginalizando as pessoas. Infelizmente, ainda a gente está numa situação dessa. Então tende a ter ainda uma maior preocupação da pessoa. Então se é disponível comercialmente, acho que a pessoa tem que buscar isso também. Então o Ministério da Saúde pede essa ferramenta de acompanhamento com relação à prevalência ou incidência dos casos também. Então é muito mais, isso traz uma facilidade do Ministério da Saúde de poder controlar a questão da AIDS de fornecer ou não. Visto que também isso daqui representa um alto custo para o governo. Importação, tentaram fazer quebra da patente, não conseguiram, tendo mais, parece que está voltando a ter essa discussão de novo, porque conseguiram quebrar a patente para o Laboratório Nacional produzindo retrovir, o AZT, melhor dizendo, retrovir o nome comercial, então pode ser. Mas quem sabe, mais para frente, quando você já tiver um problema de controle, de prevenção, a longevidade das pessoas já terem diferente, ou mesmo surgir uma vacina, aí tende a liberar, se Deus quiser, a tendência é liberar sim. Tá? Oi? É, pode ser isso. Mas no caso aí, da questão da liberação do humano e para o animal, é também a resistência. E o outro problema agravante, que é muitas vezes de você não banalizar, mas de não ter um controle real se a terapia vai funcionar. Então muitas vezes você pode ter a liberação do animal que não é feita a eutanásia com tratamento, mas esse tratamento não tem muito sucesso. A questão da resistência que estão falando, então isso só pode aumentar a manutenção do protozoário no ambiente, né? No agente. Então isso faz com que você possa ter um fator predisponente para levar o número de casos. Isso fugir do controle muitas vezes que se tem. Então esse é o maior problema. Aí a questão em relação é uma modificativa mais epidemiológica do que propriamente a questão de poder controlar, de ter dados de prevalência. Tá? E para finalizar, pessoal, só mostrando aqui, né? Aqui eu me tirei do Green, essa terapia, esse quadro de terapia medicamentosa. Então você tem, né? O AZT para a mente utilizando aqui, então, né? Intervalo de 12 em 12 horas. Ah! Aqui, né? O que que... A duração em semanas, enquanto for necessário. Né? Ou seja, durante toda a vida do animal, você vai precisar trazer isso daí. Né? Você pode ter aí, digamos assim, fatores protetores. Né? O fator estimuladores da hematopoese. Né? Então, eritropoetina, o fator de estimulação, né? De granulócito. No quadro de estomatite, você pode estar associado também a... anti-inflamatórios, a questão também de antibióticos, tá? Que você pode estar administrando, tentando viabilizar aí maior longevidade para o animal. Tá? E só mostrando aqui a terapia medicamental de sucesso, aqui a gente vê o mesmo animal, a evolução do quadro de estomatite, que é um dos sinalizadores, vamos colocar dessa forma. Não é sinal patognomônico, pelo amor de Deus, ainda mais na especificidade de sinal clínico que a gente tem aqui, isso não existe, tá? Então, a evolução de acordo, utilizando a terapia medicamentosa também, com o AZT associado à antibiótico-terapia, a evolução do quadro também. E, obviamente, maior longevidade. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação à FIV?